E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. Hoje é vídeo sobre Warframe, então chegou o novo Warframe Citrine, então no vídeo de hoje eu quero mostrar onde é que você pode estar farmando o seu novo Warframe Citrine. Juntamente com as armas dele, também veio alguns arcanos novos que a gente vai mostrar onde é que você pode estar farmando, né? Ele está disponível no mercado do jogo aqui, você pode estar comprando por platina o novo Warframe, mas eu quero mostrar no vídeo de hoje onde é que você vai estar farmando caso você não queira gastar platina, né? Então no pacote dele vem essa decoração aqui, já vem as duas armas, vem o novo capacete também, tudo por 740 platinas, ou pode comprar esses itens separadamente aqui no mercado do jogo, né? Mas para quem não quiser gastar platina, aconselho você estar tentando farmar ele primeiro antes de comprar, a menos que você goste muito dessa decoração ali, né? A menos que você goste muito. Então a Citrine, no próximo vídeo eu falo sobre build, eu vou trazer mais detalhes de como funciona o novo Warframe, mas no vídeo de hoje é basicamente onde é que você vai estar farmando, então, a Citrine e suas novas armas, né? Primeiramente você tem que ter feito a jornada aqui, coração de Deimos, né? Para estar liberando Deimos, porque depois você vai ter que falar com carinha lá em Deimos, né? Tá bom? Então, a princípio vamos ver onde é que você vai estar farmando. Então, depois de ter feito a jornada coração de Deimos, se você já tiver feito ela, né? Vai estar liberada essa missãozinha aqui, que é a passagem de Tiana, né? Passagem de Tiana, uma coisa assim, é uma defesa espelhada. O que consiste essa defesa espelhada, a gente já vai falar, vamos falar então como funciona essa defesa aqui, onde é que você vai estar farmando e como você vai estar farmando, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, compartilhar com seus amigos, que ajuda bastante e te inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Então, como funciona essa defesa? Você vai ter dois alvos aqui para defender. Dois minutos e meio, você vai defender cada um deles. Então, primeiramente, você vai começar defendendo o cristal vermelho aqui e ele vai começar sem escudo. Então, para estar ativando o escudo dele, para estar protegendo ele mais ainda, você vai ter que coletar 50 desses cristalzinhos aqui que estão espalhados pelo mapa. Daí é só você defender o alvo durante um tempinho de dois minutos e meio, daí depois vai aparecer um outro ícone amarelo no mapa que você vai ir para uma outra parte do mapa aqui que eu já mostro, tá bom? Então, uma coisa bem interessante, a cada 50 desses cristalzinhos que você junta, se você tiver no mapa normal, você vai ganhar 5 cristais para estar trocando na loja depois, que eu já mostro a lojinha depois, onde é que você vai estar encontrando essa lojinha, para estar trocando pelas partes das armas e dos warframes, do warframe novo, citrine, caso você não drope aqui na missão. Então, para estar dropando as armas, as armas é o seguinte, as armas dropam na rotação A. Rotação A são a primeira e a segunda rodada, né? A primeira e a segunda rodada é a rotação A. A terceira rodada é a rotação B. Na rotação B, dropam as partes das armas, né? Cano, cabo, né? Porque é uma melinha e uma shotgut, né? Dropam na rotação B, que seria a terceira rodada. E na quarta rodada, que seria a rotação C, dropam as partes, o diagrama e as partes da nova warframe, tá bom? Então, o novo warframe só dropa na rotação C, que seria a quarta rodada, tá bom? Finalizando aqui os 2 minutos e meio, aqui, ó, né? Finalizou ali o tempinho de 2 minutos e meio, aqui aparece o acólito porque eu estou no Steel Path, né? Finalizou o tempinho de 2 minutos e meio, você vai defender o próximo alvo. Vamos cortar aqui. Então, 2 minutos e meio defendendo o primeiro alvo. O segundo alvo, você vai ter 30 segundos para estar chegando lá no próximo ponto amarelo. Entre um ponto amarelo e outro, entre um mapa e outro, vai ter uma salinha aqui que vai ter alguns cristais que aconselho você estar coletando, né? Então, você vai ter 30 segundos. Depois de 30 segundos, vão desaparecer aqui esses cristais que estão nessa salinha. E começa a defesa do próximo alvo lá, que vai ser o cristal azul, né? O cristal azul, você vai defender o cristal azul, tá bom? Então, aconselho a pegar esses cristais aqui, que a cada 50 você ganha 5 cristais no mapa normal e 7 cristais no modo Steel Path, tá bom? Então, sempre colete o máximo desses cristais que você puder. Claro, sempre de olho no alvo da defesa, trago algum Warframe para defender no seu esquadrão aqui, para defender o alvo da defesa. Um limbo também é muito bom, um limbo com pouco alcance, né? Para ficar ali em cima do alvo, bota o cataclisma ali, a ult dele. É muito bom também, né? Só para defender o alvo e os outros parceiros ficam coletando aqui os cristais pelo mapa, que é GG, tá bom? Então, aconselho você a ficar pelo menos 4 rodadas. Uma rodada completa é você defender por 2 minutos e meio o alvo vermelho e por 2 minutos e meio o alvo azul, né? Até aí, completa uma rodada. Então, diagramas das armas, então, vão dropar na rotação A. Seriam a primeira e a segunda rodada. Partes das armas na rotação B, que seria a terceira rodada. E diagrama e partes do novo Warframe na rotação C, que seria a quarta rodada, tá bom? Show! E ao finalizar uma rodada, você ganha 15 cristais vermelhos e 15 cristais azuis, né? Além do prêmio da rotação, que são as armas e o novo Warframe. Então, para estar pegando o novo Warframe, você vai ter que ficar no mínimo 4 rodadas, para estar tendo chance de pegar as partes do novo Warframe, né? Então, tá bom? Se você quiser só farmar as armas, no mínimo 3 rodadas, tá bom? Show! Então, isso aí. Então, agora, onde é que você pode estar trocando esses cristais aqui? Onde é que fica tal lojinha, tá bom? Vamos mostrar aqui para vocês onde é que você pode estar trocando esses cristais aqui. Pelos Arcanos, pelas partes do novo Warframe e pelas partes das armas, caso você não tenha sorte de dropar aqui, tá bom? Então, você vai estar vindo em Deimos, em Necralisk aqui, você vai ver para Necralisk, então, por isso, tem que ter feito a Jornada do Coração de Deimos, que daí libera Deimos, obviamente. Chegando em Necralisk, você vai fazer viagem rápida para o Otaque, tá bom? Otaque é o nome do carinha aqui. Você vai vir aqui em Descubra Citrine, que aqui vai estar a lojinha dele, que você pode estar pegando. Então, você vai estar precisando tanto do cristal azul, do fragmento de cristal azul, Então, caso você não tenha sorte de dropar na missão, né? Você vai estar trocando pelos fragmentos. Então, por isso, é bem importante você estar coletando os fragmentos. Então, relembrando, a Citrine vai dropar na rotação C, então, a cada quatro rodados, você vai ter chance de pegar uma parte da Citrine. A parte, o diagrama principal das armas aqui, o diagrama da Corefel e Stéflos, né? São as duas novas armas. Você vai estar dropando na primeira e na segunda rotação. E as partes aqui, cabo, lâmina, receptor, cano, você vai estar dropando na rotação B, que seria a terceira rodada, tá bom? Ele também tem os novos arcanos aqui, são esses novos arcanos aqui. Depois você dá uma olhadinha, vê se tem algum que te interessa. Eles dropam também na missão lá. Não tenho certeza qual que é a rotação que eles dropam, tá bom? Você pode estar comprando aqui também, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, o vídeo foi útil pra ti, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, que ajuda bastante o canal. Compartilhar com seus amigos. E caso você não seja inscrito no canal, gosta de controle de offrame, te inscreve aí, que não custa nada. Estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre offrame. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau.